Bom, continuando os resumos de Blender, tudo o que a gente viu nos vídeos anteriores foi aqui neste modo de interação do Blender chamado Object Mode, é o modo de objeto, que é o modo onde a gente mexe com os objetos inteiros, então se eu duplicar um cubo, alguns aqui, eu posso selecionar esse cubo e aumentar e diminuir o tamanho dele, ou pegar outro cubo e rodar, ou pegar outro cubo e mexer, mas se eu quiser editar um objeto específico, se eu quiser mexer um vértice desse cubo, ou rodar uma aresta desse cubo, ou diminuir uma face desse cubo, para essas coisas eu tenho que entrar no outro modo de interação que é o Edit Mode, para entrar no Edit Mode, o teclado é a tecla Tab, e você vê que quando você entra no modo de edição, ele sempre vai editar o último objeto que você selecionou, mesmo que você tenha selecionado mais um objeto, ou entrar no Object Mode, você só vai estar editando o último que você selecionou. quando você entra no Object Mode, você vê que está tudo selecionado, ele selecionou todos os vértices do seu objeto, para deselecionar, a tecla de atalho é a tecla A, para selecionar tudo de novo, é a de novo, e aqui então a gente está no modo de edição, então aqui ao invés de eu estar mudando a posição ou algo do tipo do objeto inteiro, no modo de edição é onde eu consigo manipular cada vértice desse objeto, então se eu apertar o G aqui para movimentar, eu movimento só o vértice que eu selecionei, se eu selecionar mais um vértice, ele traçou um risco aqui, falando que esses dois vértices formam uma aresta, então eu conseguiria, sei lá, rodar essa aresta do meu objeto, ou se eu terminar de selecionar aqui com um shift click da direita, os outros dois vértices que formam essa face, ele pinta a face para me mostrar que está selecionada a face inteira, e aí eu poderia apertar o S de scale, para transformar e deixar ela menor aqui, existem três modos de seleção de vértices aqui no modo de edição, que são esses três botõezinhos aqui em baixo, que é para você selecionar vértices individual, ou arestas individuais, ou faces, então se você quiser mexer em duas faces, você poderia botar no modo de seleção de faces e, sei lá, movimentar elas para cá isso também tem tecla de atalho, que é o CTRL TAB, apertando CTRL TAB você tem acesso a esse menuzinho, aqui você pode, ou clicar no vértice aresta e face, ou digitar as iniciais, CTRL TAB V, CTRL TAB F, por exemplo a última coisa que eu queria mostrar aqui no modo de edição, para esse resumo, é como acessar um vértice que você não está vendo, então aqui eu não consigo, eu estou selecionando, deixa eu deselecionar tudo, porque eu consigo selecionar esse e esse, mas tem um vértice lá no fundo também que eu não estou vendo, então tem esse botão aqui que fala Limit Selection to Visible, que é para limitar a seleção a só os que eu vejo, só os que estiverem visíveis, se eu desligar isso aqui, ele desenha esse objeto meio transparente, e aí eu consigo, sei lá, clicar ali para acessar o vértice que eu não estava vendo antes, então aqui, acessei as arestas eu posso mexer, então, já que a gente está falando de seleção, só para terminar, então, se você vier aqui no menu Select, você vê que tem dois modos, Border e Circle, que você, por exemplo, Border, você pode fazer um quadrado, e aqui eu estou na seleção de vértices, e ele vai selecionar todos os vértices que esse quadrado encosta, se eu deselecionar e fizer aqui, opa, B. Isso, a tecla de atalho para isso é o B. O B então é a seleção quadrada, peguei só esses dois vértices, aperto B de novo, vou pegar só esses dois, esse cursor aqui está não atrapalhando, eu vou mandar ele de volta para o centro com Shift C, e se eu, olha que interessante, então como eu estou nesse modo que ele seleciona até os que não estão visíveis, apertar o B, vou selecionar aqui, eu consigo pegar os vértices que formam aquela face lá de atrás, tá vendo que eu consigo mexer aqui, se estivesse ligado, eu disse que fizesse minha seleção e fizesse o mesmo quadrado, eu esqueci o B de novo, aqui está na seleção de face, vértices, B. Se eu fizer a mesma seleção ali, você vai ver que os vértices que ele selecionou, não incluíram esse aqui, então esse é o mais básico do modo de edição, lembrando para entrar e sair ao TAB, e acho que para esse vídeo é só.